Dizem que esta é a linha da vida. Mas a gente prefere acreditar que a nossa linha é uma longa estrada. Ou todas as estradas que ligam o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Pode ser também uma avenida, uma rua, uma roela. Aquele trecho recém-construído. Ou aquele muito conhecido. O caminho que leva para longe. E o que leva de volta. Esta é a nossa linha. Que seguimos oferecendo cada vez mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. Porque esta é a nossa vida. Nova Volkswagen Camões e ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Nova Volkswagen Camões e ônibus. Nova Volkswagen Camões e ônibus.